Diário Mais. Oferecimento SegueRio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Muito boa tarde. Está entrando no ar ao vivo para você que está em casa. Mais um programa Diário Mais. Agora é exatamente às 5h04. Lembrando que você está assistindo ao vivo, mas tem gente que vai assistir na reprise. E aí eu tenho que dar bom dia também. Que seu dia seja produtivo, de preferência com sol. A gente gosta sempre do sol para ficar mais alegre, mais colorido. Bom, a gente hoje está com um programa bem diversificado, bem bacana. Acredito que tem para todo mundo hoje. A gente vai falar de saúde, dicas de saúde com a doutora Isabel Pérez. Para você que é hipertenso, conhece alguém aí do ladinho que é hipertenso, vale a pena conferir algumas dicas aqui com a doutora Isabel Pérez. Vamos falar com as crianças também e com as mamães aí. Vem colônia de férias. Pois é, as férias começam praticamente amanhã. É o último dia de aula. Então vem aí colônia de férias para a gente com Camila Mesquita. Muita novidade bacana. Olha, tem cada oficina. Tem Dom Filipe, tem Jô Freachá. Enfim, depois eu conto para vocês. Vou deixar vocês com água na boca aí. Mas a gente começa o programa já com decoração. E aí decoração de ambientes, sua casa, principalmente aí sua cozinha. Enfim, tem muita coisa bacana para mostrar para vocês. Olha, a gente já deu um gostinho do que vocês vão ver, começando então nesse bloco. E aí eu estou recebendo aqui com muito carinho, Carolina Imota, que é empresária lá da Arte Lata. Seja muito bem-vindo, Carolina. Obrigada, Nina. Obrigada. Primeiro de tudo que eu já amei, né? Já gostou, né? Não, cores. Quem é que não gosta de cores, né? A gente precisa estar sempre com a vida muito colorida, né? São objetos que eu particularmente gosto muito, né? É uma coisa lindíssima para a gente ter em casa, na cozinha. Então, nossa senhora, tem bastante coisa já na minha cozinha. Com certeza. Isso aí. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre esses produtos, eu queria que você falasse um pouquinho da Arte em Lata, por que você resolveu partir para esse ramo. Sim, sim. A Arte em Lata foi uma ideia minha e do meu noivo, que a gente sempre gostou desses artigos de decoração. Então, os artigos que nós temos na loja é uma cultura mineira, né? Todos os nossos produtos, os itens são de Minas. Então, a gente trouxe esses produtos para cá, porque tem tudo a ver aqui com a nossa cidade, né? A nossa cidade é uma cidade de serra, é uma cidade de aconchego, é uma cidade onde as pessoas gostam de estar junto, gostam daquele aconchego, do abraço e tal. Então, a gente achou que isso tudo ia compor, principalmente dentro das casas. Então, a gente trouxe essa ideia para cá, porque a gente achou que tinha tudo a ver. Bacana. Então, na verdade, partiu de um gosto pessoal de vocês, para trazer aqui para o município. Realmente, quando você fala que tem tudo a ver com Teresópolis, porque a gente vem aí, puxando um pouquinho para a gastronomia, para a nossa culinária, a gente tem vários doces aí, o pessoal sobe a serra para vir comprar os doces aqui. Exatamente. Tem bastante coisa realmente de Minas. E os restaurantes também são muito famosos, a gastronomia aqui da cidade. Então, a gente veio com essa ideia, para trazer, para agregar isso tudo. Muito bacana, muito legal mesmo. E aí, na loja, você tem não só artigos em madeira, mas tem outras coisas também. Isso, isso. Hoje, aqui, a gente trouxe os artigos de madeira e artigos também de miniatura, de decoração, cabaça, biscoito. Mas a gente também trabalha com gesso, que são as famosas namoradeiras. Que você coloca isso na sacada, você coloca na varanda. Então, a gente trouxe namoradeira. Tem namoradeira pequenininha, tem namoradeira média, tem do tamanho do nosso tronco. Então, para quem não tem uma sacada, quem não tem uma varanda, dá para botar namoradeira dentro de casa. Para quem gosta, dá para colocar na decoração dentro de casa. Isso. E a gente trabalha também com ferro e lata, que são os artigos de ferro e de lata também, que decora a parte de sala ou para quarto. Então, são peças para parede, e que decoram e deixam o ambiente lindo. Fica bem legal também. Também é lindo, né? Muito bacana. E aí, a gente tem algumas coisas aqui, é porque não dá para pendurar aqui na nossa parede, né? Porque o estúdio, não é que é de mentira, não. É tudo de verdade aqui, mas não dá para pendurar tudo na parede. E aí, tem algumas peças aqui, vamos falar um pouquinho delas. Vamos começar pelas pequenininhas. Isso. A gente trouxe as peças que o público mais gosta, que os nossos clientes mais gostam, que são a sensação da loja em relação à parte de madeira. Então, a gente tem os quadros pequenos, tem quadro médio. Então, de acordo com o tamanho do ambiente, a gente consegue fazer para poder encaixar no ambiente da pessoa. Então, a gente tem esses quadros assim. Esse dá para fazer um composê, né? O maior, o médio e o pequeno. Tem clientes que levam dois, levam três, para poder compor o ambiente, para poder fazer uma montagem, né? Fica bem legal. Aí, os quadros têm várias cores. Então, essas cores podem se encaixar de acordo com a cor da decoração da parede, do que a pessoa puxa, a cor que ela gosta. Então, a gente consegue fazer também de acordo com a cor que o cliente quiser. Agora, gente, esse aqui, ó. Esse é lindo. Esse aqui eu bati o olho nele. Falei, como assim? Deixa eu ver para que lado que o Gilberto está aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Quer dizer, madeira e com mostarda aqui, bem interessante também. Ele puxa bem a cor da madeira, né? E lembrando que é madeira de demolição. Melhor ainda, né? Então, é madeira reaproveitada, né? Madeira que, às vezes, poderia ficar no meio ambiente, poderia ficar exposta ainda, não fazendo bem, mas, então, eles fazem, né? Essa peça, o quadro, já para decoração, reaproveitando a madeira. Muito legal. Fica muito bacana. Outra peça também que me chamou bastante atenção aqui, eu até tenho no banheiro das minhas filhas, bem maior, né? Um grandão. Isso aqui no banheiro, gente, fica uma coisa enlouquecedora. É muito bonito. Você não precisa colocar mais nada. Não, não. Só o quadro aqui. Vem aqui, então, para a gente mostrar. E esse quadro também, até mesmo para você colocar no corredor, com aparador. É, fica legal. Com as flores, com ele em cima. Aqui, ó. Fica muito legal. Na entrada de casa também fica bem legal, né? Isso, isso aí. Olha, que lindo. Muito bonito, né? Hã? Ele não pode filmar o espelho? Pode sim filmar. Dá para ver que é um espelho, não dá, gente? Ele está falando que não pode filmar o espelho. É porque ele está aqui. Posiciona assim. Cadê o Gilberto? Olha ele lá. Olha ele lá. Ele está aparecendo. Aqui, olha lá, olha lá. O Gilberto ali. Ele estava querendo filmar para não aparecer. Todo mundo já te conhece, cara? Mas fica lindo. No banheiro fica maravilhoso. Maravilhoso. E nós abrimos a loja em outubro. Outubro de 2015. Então, tem aí dez meses que a gente está com a loja. E no início, as pessoas não estavam tão acostumadas com esse tipo de decoração. Por ser uma cultura de um outro estado, por ser uma cultura de um outro lugar, elas não estavam tão acostumadas. Hoje, as pessoas vão na loja para buscar o quadrinho de madeira, para dar de presente o quadrinho de madeira. Então, para ver que também já está entrando, né? Eu acho que, na verdade, é uma questão até de uma moda, uma tendência. As pessoas estão se regionalizando cada vez mais, né? Dando mais valor à cultura do nosso país também. Olha esse azul que lindo. Lindo. Então, eu acho que as próprias pousadas e restaurantes estão incorporando essa decoração um pouquinho mais rústica. Então, as pessoas começam a se acostumar um pouquinho com esse tipo de material. Isso, isso. Que, na verdade, gente, olha só, eu não sou designer de interiores, não, tá? Mas essas peças aqui, esse formato mais rústico, elas ficam muito bonitas em qualquer tipo de ambiente. Então, você pode misturar aí tranquilamente o estilo da sua sala com esse material aqui de demolição que vai ficar... Eu sei que na minha casa é assim, eu tenho essa mistura e fica super bacana. E foi uma designer que fez, né? Foi uma decoradora que fez. Então, eu sei que combina perfeitamente. Fica lindíssimo o ambiente. Isso aí. E mais aconchegante. Com certeza. Mais ainda. A gente tem foto, estou vendo foto aqui, ó. Vamos puxar então as fotos para mostrar para o pessoal de casa, vai aparecer ali, ó. Esse é o ferro, né? É, essa daqui é uma adega, né? De parede. E a gente fez ela específica para um cliente, pediu para a gente. Porque nós não fabricamos as peças, né? A gente vende, a gente revende as peças. Então, a gente tem a facilidade, a flexibilidade de fazer de acordo com a necessidade do cliente. Então, digamos assim, eu tenho uma parede 1,5 por 2,5. O que eu posso colocar ali? Às vezes, na loja, a gente vai ter uma peça muito grande. Mas a gente consegue que aquela peça tenha um tamanho menor e a gente atende a necessidade do cliente. Ah, bacana. Então, foi a mesma ideia dessa adega aqui. A cliente pegou uma foto, levou para a gente e falou, vocês têm como fazer isso aqui para mim? Aí a gente viu com o fornecedor, tinha como fazer e a gente botou a peça para ela. E perfeito, porque realmente o vinho tem que estar nessa posição, né? Ficou uma coisa assim bem diferente, bem bacana mesmo. Isso aí. Muito diferente. Tem mais foto? Tem, tem mais foto. Pode colocar, então. Tem mais uma adega que nós montamos também para um cliente específico. Essa peça aqui pode substituir um aparador, por exemplo. Muito legal. É, fica, foi a ideia que ele usou ali, né? Isso, isso. Ele fez um barzinho, né? Então, essa peça substitui um aparador. A gente consegue fazer ela com prateleira, sem prateleira, entendeu? De acordo com o que o cliente quiser. Essa também é a parte de baixo é ferro, né? Isso, a estrutura. A estrutura aqui é toda de ferro. Aí aqui tem as prateleiras de madeira, mas a base dela é o ferro. Bacana, ótima peça. Temos mais? Tem, tem mais. Ah, esse é um porta-caneca, que é um dos meus favoritos. Ai, que lindinho, gente. Para quem é colecionador de caneca. Muito, gente, eu tenho tanta caneca na minha casa, fica tudo enfiado no armário e eu morro de pena. Então, desocupa. Porque eu tato as minhas canecas lindinhas, todas guardadas. Muito legal, muito legal. Está vendo aí? É um ramo, né? De umas flores ali de outono, né? Isso, isso. Tem as folhas aqui, a estrutura dela e tem os ganchos para você pendurar a caneca. E fica versátil, fica legal. Você desocupa o espaço do seu armário, consegue colocar uma peça decorativa muito bonita. E mostrar as canecas para as visitas, né? Isso aí. Porque as minhas canecas são lindas, gente. É, isso aí. Ó, tem mais aqui. Amo essa peça. É. Amo. Tem tudo a ver. Essa é uma peça que a gente fez para um cliente, porque na loja hoje a gente não tem um espaço para incluir móveis. Então, o que nós estamos fazendo? O catálogo. Então, a gente faz móveis sob encomenda. Então, se o cliente chegar e eu quero uma cristaleira, eu quero uma mesa, eu quero um banco retrô. A gente consegue esse banco retrô. A gente tem catálogo hoje. A gente consegue fazer isso para o cliente sob encomenda. Bacana. A gente tem que é uma das peças que a gente fez. Fica legal. Isso. Gente, que coisa mais linda. A cadeira bistrô. Muito legal. Que é clássica, né? Também dá um ar de rústico dentro da casa, do ambiente. Bem fazenda mesmo, é. Muito legal. Para quem tem cozinha americana, colocar na bancada, né? Para você sentar, substituir por um outro banco, né? Do que você iria usar de acrílico. Né? Até numa mesa mesmo. Quem tem uma mesa na cozinha redonda, quadradinha, dá para colocar tranquilamente que fica bem. Faz um composê bem bacana. Muito bonitinha. Então, as peças maiores, você pode fazer por encomenda. Você tem foto lá para dar uma ideia. Isso, isso. A gente já tem lá um catálogo que a gente mostra para o cliente do que nós já fizemos. O que o fornecedor também já montou, já preparou. Para dar uma ideia. Isso, para dar uma ideia, às vezes o cliente pega uma foto na internet e leva. Vocês conseguem esse modelo? A gente vai tentar. E a gente vai e faz para o cliente. Bacana. Então, ó, peça grande também, tá? A gente está aqui com alguns quadros, alguma coisa menorzinha para a sua decoração, mas vocês já viram que as partes maiores aí, né? Móveis grandes também, dá para fazer. E aí eu vou fazer o seguinte, nosso horáriozinho já está apertadinho ali, vou chamar um intervalinho comercial rapidinho. Na volta a gente vai ali para a cozinha, porque tem muito mais coisa para mostrar para vocês, tá? Já volto, não sai daí. Tchau. 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 Tchau.